Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com a Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Eu vou ensinar pra você uma magia na força da Cabocla Jurema. Cabocla Jurema. Cabocla Jurema, poderosa. Hoje a gente quase não vê falar nos guias, nas entidades do passado. Parece que esqueceram deles, né? Tem muitos pretos velhos que não são falados, mas esqueceram. Caboclos, caboclas, boiadeiros, boiadeiras. Existe uma infinidade de entidades que ninguém fala. Então, nós temos que dar um jeito de relembrar. Muitas pessoas da minha época devem ainda ser devotos dessas entidades, né? Então, a força dos caboclos e das caboclas pra quebrar qualquer demanda, pra desmanchar qualquer trabalho, pra fazer trabalho, é muito forte, muito grande. E hoje, nesse exato momento, eu vou ensinar você que quer trazer a pessoa amada de volta na força da Cabocla Jurema, tá bom, meu bem? Antes, faz 49 anos, em fevereiro vai fazer 50 anos. Então, faz 49 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda e, se necessário, nos fundamentos de Quimbanda também. Faço consulta com os orixás através do jogo de bujos e o baralho cigano. Não atendo o telefone porque o telefone atrapalha o meu trabalho. A outra coisa é, quando você entrar em contato comigo, tenha paciência, humildade e discernimento. Tem pessoas que, tipo, 5 horas mandam um áudio pra mim ou uma mensagem, né? Ou então, um oi. Quando é 5 e 5 já mandam uma mensagem mal educada, entendeu? Então, vocês têm que ter compreensão, vocês que agem dessa forma. Tem que ter paciência porque eu não atendo uma pessoa. Eu tenho 3 celulares, 3 pra atender contatos. Então, meu bem, tem gente que me espera até uma semana. E eu respondo as perguntas de todo mundo, não cobro pra fazer isso. E a pessoa acha que, de repente, eu sou obrigada a responder 20, 30, 40 perguntas. Conversa comigo a semana inteira, o dia inteiro, perguntando, perguntando. Então, meu bem, também eu peço. Não faça isso. Sabe por quê? Porque, às vezes, você fica me alugando o tempo todo e esse tempo que você tá me alugando, eu poderia estar ajudando uma pessoa enferma, fazendo a caridade. Então, é tudo isso. Entre em contato comigo se você tiver necessidade. Se você quer um trabalho, seja ele qual for, esse trabalho tem um gasto. O material é muito caro. Então, de repente, se você sabe que você não tem dinheiro para uma consulta ou então para um trabalho espiritual em qualquer área, então você não pode ficar alugando uma pessoa que trabalha espiritual igual muitas e igual eu. Entende, meu bem? Nossa vida é uma correria. A gente não dorme, é um desacerto. Mas a gente tá ali cumprindo a missão. Por isso, tem que ter humildade. Entrou em contato? Espera. A hora que chegar a sua vez, eu vou estar te respondendo e te orientando. Tá bom, meu bem? Bom, meus contatos estão abaixo dos meus vídeos. A cabuca jurema, você vai precisar de um copo ou de uma taça. Não tem importância se é um copo. Eu tô usando isso daqui e de repente você pode usar um copo. Você vai pegar uma tira de papel e vai escrever em um papel branco, assim. Vai escrever sete vezes o nome da pessoa que você ama, que você quer que volta. Coloca no fundo do copo e invoca a cabuca jurema, acende uma vela verde e chama a cabuca jurema com fé e determinação. Então, faça os seus pedidos pra que ela possa trazer a pessoa amada pra você, seja seu esposo, seja sua esposa, seja um noivo, seja a pessoa amada. Olha, não importa mais nada. Você tem certeza que você é uma pessoa, então pode fazer. Então, você vai colocar até aqui de cerveja, cerveja branca, cerveja normal, né? Porque tem a cerveja preta. Então, eu costumo falar as cores da cerveja pra não complicar a sua cabeça. Cerveja normal, tá bom? Pronto. Você vai precisar de uma rosa branca. Olha aí pra você ver que linda. E vai oferecer essa rosa pra cabocla jurema. Faz o pedido, faz tudo do jeito que eu te ensinei até agora. Acende do lado com uma vela verde e faça o seu pedido do fundo do seu coração, com bastante honestidade, com bastante determinação. E aí acabou que a jurema vai te ajudar a trazer a pessoa amada de volta. Você também tem que se ajudar. Fé e pensamento positivo. Tá bom, meu bem? Então, beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos. Terminando de fazer a magia, está feito e selado, decretado pela lei ordivina, né? Pronto. Passou três dias, você vai fazer o quê? A rosa você pode pôr no pé de planta e a cerveja também despeja lá no pé de uma planta. Se você não tiver planta em casa, você vai no pé de uma árvore, entendeu, meu bem? Aí, despacha a rosa e a cerveja pode lavar no tanque normal, usar o copo novamente, tá bom? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos. Regressão. Oh! Renato. Obrigado.